Música Olá, bom dia, são 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. Um comerciante de 40 anos foi morto com 3 tiros depois de ser usado como escudo por um traficante. O caso aconteceu no Alvorada, zona centro-oeste da cidade. O comerciante Ednilson Moraes de Aguiar se divertia neste bar com um grupo de amigos. O comerciante estava jogando baralho nesta mesa quando 4 criminosos se aproximaram para matar um traficante do bairro Alvorada conhecido como Gambá. Ao perceber que ia ser morto, Gambá agarrou Ednilson e fez ele de escudo. O cara chegou e parou um pouco com a gente aí. Aí ficou aí, uns 4, uns 10, 15 minutos depois, chegou os caras atirando. Infelizmente não pegou nem quem era para pegar. Inocente, né? O alvo dos criminosos, identificado pela polícia como Francisco Henrique dos Santos, ainda foi atingido com dois tiros, mas sobreviveu. Ele chegou a prestar depoimento no 10º Distrito Integrado de Polícia, mas foi liberado. O comerciante ainda foi levado ao SPA do Alvorada, mas não resistiu. Abalados, os familiares não quiseram falar muito sobre o caso. Morar ao lado, onde está o bairro, foi jogar com os amigos, salão da tarde, entendeu? E a trapeça se mora para ele e está assim. É essa a história. Não sei se é Francisco, mas é o professor lá no Gambá. Ele não foi frio. Prenderam, mas ele já passou, porque ele estava como vítima. Não tinha nada contra ele. Ele foi baleado e foi espancado. Então, ele estava como vítima. Com medo da ação dos traficantes de drogas, moradores da área não quiseram falar sobre o caso, porque o bairro Alvorada é considerado a área vermelha do tráfico de entorpecente. Não, mano, eu não sei te dizer direito, não. Vai lá que o pessoal vai te dar informação legal. O comerciante deve ser enterrado hoje no cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. Um incêndio de grandes proporções destruiu dois galpões de uma fábrica de colchões no Tarumã na noite de sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o galpão pertence à empresa de colchões Agrocom. As chamas começaram por volta das seis horas da tarde e se espalharam rapidamente, devido à presença de produtos químicos no local. O sistema contra as chamas do prédio não funcionou, o que contribuiu para o incêndio. O terreno pertence a infra-aero e durante a ação dos bombeiros, toda a energia do local foi desligada. Foram usados 12 mil litros de água e três viaturas do Corpo de Bombeiros. Foram necessárias para controlar o incêndio. Carro capota com quatro jovens na Constantino Neri. Mulher é agredida a marteladas pelo marido e homem é morto a facadas e teve a casa incendiada com ele dentro, em Manaquiri. Vamos ao nosso resumo de notícias. E na madrugada deste domingo, o agricultor foi morto a facadas na casa dele, em Manaquiri, no interior do estado. Segundo a polícia, o crime tem relação com um duplo homicídio ocorrido no mês passado em Manacapuru, já que a vítima seria uma das pessoas que teriam comentado na cidade sobre o caso. O filho da vítima, de 17 anos, também estava na casa, mas conseguiu fugir. Após o crime, os bandidos ainda atearam fogo na residência, mas as chamas foram controladas por moradores. Ninguém foi preso. O caso será investigado pela delegacia de Manaquiri. Uma mulher de 21 anos foi espancada pelo companheiro a golpes de martelo na Vila da Prata, zona oeste da capital. Segundo a polícia, o marido chegou à casa embriagado e começou uma discussão com a esposa. Ele pegou o martelo e agrediu a mulher com golpes na cabeça, perna e braço. Mesmo ferida, a esposa conseguiu desarmar o marido e o golpeou na cabeça. Ele foi preso e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e deve responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça de morte. Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste domingo na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle e capotou. Vitor Mendes, 26 anos, Henrique Walsh, 23, Natália Mendonça, 23 e Artemisia Silveira, 24, estavam no carro, mas sofreram apenas ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao hospital João Lúcio e passam bem. A polícia militar vai instaurar um inquérito policial militar contra o cabo PM Heleno Garcia, que aparece nas imagens agredindo um paciente dentro da enfermaria do hospital Padre Columbo, em Parintins, no interior do estado. De acordo com a polícia, o caso foi na madrugada de domingo, depois que o preso foi escoltado pela mulher do militar e a ofendeu. Heleno foi tomar satisfações e foi filmado por uma pessoa que estava na enfermaria. Por meio de nota, o comando da PM pediu abertura de inquérito para que os fatos sejam investigados e informou que não compactua com este tipo de ação. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mais de mil delas participaram da terceira Corrida da Mulher. Se a corrida era das mulheres, então elas começaram cedo o aquecimento. O aquecimento é bem necessário na hora da corrida e é o que dá o nosso gás. Esse grupo aqui está em todas. Participou das três edições da Corrida da Mulher. A primeira vez que nós viemos, viemos com um grupo menor. Estávamos iniciando o trabalho de grupo de corrida e agora nós já estamos com um grupo bem maior aqui, de mais de 20 pessoas. As mulheres são chamadas de guerreiras e não é à toa não, viu? Nem o Zika vírus deixou a Luísa em casa. Vim prestigiar meus amigos porque eu não posso faltar. Mesmo o Zikata, eu estou aqui. E os loucos na parada. E vamos que vamos. E viva as mulheres! E não tinha só mulheres, não. Homens, crianças, idosos. Saída e chegada da Corrida da Mulher foi na sede da Cefaz. Foram cinco quilômetros de muita alegria. Os participantes estavam divididos em quatro categorias. Feminino, masculino, pessoas com deficiência. E a novidade deste ano foi a categoria de casais. Teve até beijinho da Dani e do Sérgio na linha de chegada. Vale a pena, o clima estava bom hoje. O cansativo é, o quilometragem é curto, então a gente tende a forçar mais. Mas é muito bom hoje. Só fingir que tu está fugindo dela, que tu fez pilantragem, ela vai atrás. A Meire e o Walter correram para comemorar 29 anos de casados. 29 anos de casado hoje não é para qualquer um. E com a graça de Deus nós estamos aqui juntas e correndo no dia da Corrida da Mulher. No fim teve premiação para os vencedores de cada categoria. E todos os participantes ganharam medalhas. Essa corrida abre as comemorações da abertura do Dia Internacional da Mulher. Está cada vez melhor a corrida, muita gente participando, graças a Deus. Os alimentos arrecadados vão ser doados para instituições de caridade aqui na capital. O Dia Internacional da Mulher é só amanhã. Mas para todas essas campeãs, já começou. E no domingo um grupo de amantes dos discos de vinil se reuniram aqui na capital. Além de vender e trocar os discos, eles aproveitaram para reviver os melhores momentos da geração dos LPs. É raro ver uma imagem dessa hoje em dia na sala da maioria das residências, não é mesmo? Mais difícil ainda é ver um jovem de 22 anos tentando encontrar um disco de vinil do cantor preferido. Meu avô é colecionador, meu pai trabalhou em rádio, já tem todos os instrumentos, tem toda a aparelhagem e tal. Por isso vem dos meus pais e dos meus avós. Foi nessa exposição que ele encontrou outros apaixonados pelo vinil. Um deles é esse produtor musical, que coleciona 15 mil discos de vinil. Iron Maiden, Rolling Stones, estão entre eles. Mas todo bom colecionador da geração dos LPs tem o seu preferido. Eu tenho muitos discos raros, mas tem uns discos que eu gosto mesmo. Por exemplo, o próprio Kiss, como a gente estava mostrando aí. É uma banda que quando veio em 83, ela influenciou muita gente. Ela veio em 83, que eu digo, no Brasil. Fez quatro shows. A ideia de reunir os amantes do vinil foi do Richard. O local foi a própria casa dele. São mais de 1.200 discos, todos compartilhados pelo gosto musical dos amigos dele. Tem muita gente que trouxe um material bom. São discos que lá fora chegam a 600 reais, mil reais. Lógico que aqui tem de tudo. Tem discos de 10 reais, os discos mais comuns que a gente ama, até discos de 600, 200, 500 reais. Os que estavam à venda variavam de 5 a 180 reais, como esse acústico do Nirvana que o Peter estava vendendo. Além de outras raridades, como a coletânea dos Beatles. Eu não chamo de antiguidade, eu chamo de relíquias. Então, a minha ideia é passar as relíquias que eu tenho para outras pessoas, para também estar podendo adquirir outras que sejam do meu gosto. Os discos são antigos, mas pelo jeito estão e permanecerão presentes por muitas gerações. O Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia. Até já. Tchau. 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 Tchau.